Quanto mais os telescópios se desenvolvem, os radiotelescópios, quanto mais se aponta o nosso olho para o universo, mais desesperado se o mundo vai ficando, pela sua insignificância cósmica. Nós somos, como dizia o Carl Saigano, falecido de ano, um pálido ponto azul no universo, nós com o planeta, um pálido ponto azul. E diante de tantas considerações, de novo eu falo para a pergunta, que sério é esse que está acabando, quanto conhecimento, quanta informação. Há poucos dias eu estava no programa de rádio e tive à minha frente um astrônomo famoso, todo mundo sabe o que é, o professor Mourão, estava de coração, ao vivo. E diante de todas essas considerações, ele disse que não cria na vida depois da morte, ele disse, é ao vivo, eu creio na vida por aí espalhada, no cosmos, eu também creio. Mas, creio que quando a gente morre não sobra nada. E aí eu retruquei, nós éramos quatro pessoas, um monte beneditino, um pastor protestante, eu como médico e o professor Mourão mostram, eu respeito a sua opinião, eu respeito a opinião de qualquer siluão, mas eu discordo, o senhor. Quando eu olho para um cromossomo humano, um cromossomo, um, um nosso, ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. Todo mundo aqui é médico, todo mundo sabe que os nucleotídeos são feitos de uma base de hidrogerada, de um radical fosfato e de um açúcar, ribose dos átomos, todo mundo sabe. 5 bilhões. Acontece que cada nucleotídeo tem entrelaçado, bem, lá bem nele, as bases, adenina, citosina, banilitilina. Então, o senhor pode dizer que o cromossomo humano, 5 vezes 4, trabalha com 20 bilhões de unidades de informação, bits, né? Bits. É possível provar, e, os senhores, depois de 4 meses que eu ouvi, eu creio que acreditam em mim, é possível provar que uma letra de qualquer alfabeto, ela pode ser identificada com 6 bits. Qual que é a letra? Ora, se, eu estou falando do nosso cromossomo humano, um cromossomo humano, se ele tem 5 bilhões de unidades, 20 bilhões de bits, se eu agora quiser transformar isso em letras, quer dizer, o que é que está escrito no cromossomo meu, de qualquer alfabeto? Se eu dividir 20 por 6, certo? 6 bits cada letra. Vai dar 3 e uma fração, 3 bilhões de letras. Vamos ver o que é isso, até o tempo aí. 3 bilhões de letras. Uma palavra, nas línguas que nós conhecemos, nossas línguas atuais. Não é? A gente conhece, a gente não vê, eu não tenho a felicidade do meu amigo que fala 6, 7 línguas. Mas, dá para ficar muito comuns, inglês, francês, italiano, brasileiro. Uma palavra tem, em média, 6 letras. 6 letras. Tudo que eu estou falando é do cromossomo humano. Isso são 3 bilhões de letras. Se o senhor dividir por 6 letras, o senhor tem 500 milhões de palavras. 500 milhões de palavras em um cromossomo. Veja onde eu vou chegar. Se uma página de um livro, qualquer livro, um livro como esse. Se uma página tem, em média, em média, 300 palavras, uma página. Se o senhor, tudo em cromossomo. Se o senhor dividir em 500, desde 10 a 6, 500 milhões de palavras, por 300 palavras em cada página. Se o senhor, simplificando isso aqui, vai estar quase com 1,7, vou regular para 2. Vai dar 2 milhões de páginas. Não cromossomo? Se o senhor pegar um livro. Um livro médio, de 500 páginas, se o senhor dividir, fazer aqui em cima. Se o senhor dividir, 2 vezes 10 a 6, que é a mesma coisa que 20 vezes 10 a 5, não é? Custo primário. 2 vezes 10 a 6 é uma coisa que 20 vezes 10 a 5. Se o senhor dividir isso aí por 500, não é? 500, mais ou menos. 500, não é? Se eu... 2 bilhões, voltando, para eu não errar nas contas. 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de pintes, 3 bilhões de letras, 500 bilhões de palavras. Divido por 300, 2 bilhões de páginas. 2 bilhões de páginas. Dividindo, o senhor vai ter assim, ó. 20 dividido por 5, vai dar 4. Aqui. 10 a 5, 10 a 12, dá 10 a 3. O senhor tem 4 mil livros. 4 mil livros. De 500 páginas. Escritos. Tem um como o som. Que beleza. Eu me recuso a aceitar que isso é o acaso. Eu tenho o direito de me recusar. Eu olho para o BPNO, que a minha filhinha gosta. A melhor estrutura viva e liberdade. Não estou falando vírus. O vírus vai lá. E vejam aquela coisa. O BPNO tem um... Um bilionésimo de 5 décimos de milionésimo do grama. É um bilionésimo da massa da meba. Vivo, se mexendo, gente em cima, confusão de água. Não consigo aceitar. Eu vejo em tudo que me cerca a mão de Deus. Como os senhores foram meus alunos, deram-me essa honra, essa alegria. Eu tenho o direito de... Na virada do ano, do século e do milênio. Com as discussões cabidas, que seria do que vem. Mas todo mundo está sentando aqui agora. Não tem nenhum problema. Eu tenho o direito de lhes dizer que eu creio em uma força extraordinária. Que eu não consigo entender. Não tenho nem pretensão de entender. Estou longe demais para entender. Mas eu creio em Deus. Eu creio que a diferença entre um pobre homem que vai ao chão e um profissional de medicina que cateteriza, que abre a artéria, é imível de informação. Quando todos nós nascemos, já nascemos com isso. Com 4 mil volumes em cada cromosom. É assim que a minha célula do olho sabe o que tem que fazer. A célula do fígado assim. Está tudo programado. Nós somos todos semelhantes. Queiramos ou não. Brancos, negros, judeus, árabes, africanos, tudo. Nada me irrita mais do que discriminação de qualquer forma. Odiosa. Somos todos humanos. Queiramos ou não. Todos eles. Pelo menos na minha concepção. Segundo um projeto do Criador do Universo.